Uma festa de Natal em Serrinha, em Fortaleza, terá como convidado uma entidade maligna que se esconde dentro de um simples boneco. O Natal do Boneco Maldito Enzo tinha escrito uma carta ao Papai Noel pedindo o boneco do Lúcio Show. Tinha só seis anos e acreditava muito naquela história do bom velhinho. Mesmo porque tinha visto ele num dos shoppings da cidade. Não ligava para aquela história que o Lúcio Show tinha feito um pacto com o diabo para que seus bonecos vendessem mais. Era seu sonho ganhar o boneco daqueles. Lúcio Show era seu ídolo. E na noite de Natal, seu sonho se realizou. Ganhou de sua mãe um boneco do Lúcio Show. Enzo estava muito feliz com aquele brinquedo. Oxe, tu ganhou um boneco do Lúcio Show, foi? Perguntou Clóvis, um dos primos do menino na festa. Eu gosto dele, falou Enzo. Esse cara fez pacto com o diabo. Ele colocou um demônio dentro de cada boneco desse, disse Clóvis. Mentira, não tem nada dentro do boneco. O Lúcio Show é de Deus, respondeu Enzo, muito zangado. É isso que ele quer que você pense. Aí, quando você mesmo esperar, ele vai desfaquear, como fez com uma mãe e uma menina, falou Clóvis, lembrando-se de um caso. Enzo esculhambou o primo de todo tipo de palavrão que se pode imaginar. Era muito fã do Lúcio Show e não aguentava ouvir uma história daquelas. A verdade é que reagindo assim, o menino demonstrava estar sob influência de uma entidade maligna. Enzo correu para o quarto muito irritado. E foi quando teve uma ideia. Aproveitou que todos estavam comemorando o Natal e foi até a cozinha, se escondendo de um e de outro. E de lá, pegou uma faca enorme. Lembrou que o pai e a mãe sempre lhe proibiam de mexer com faca. Mas a raiva que estava do seu primo Clóvis era bem maior. E não ligou. Voltou silenciosamente com a faca escondida debaixo da camisa, para que ninguém visse. Chegou no quarto e tirou a faca debaixo da camisa. Um vulto negro entrou no quarto, mas Enzo não percebeu. O menino pegou o boneco e abriu a barriga do brinquedo. Não tinha nada dentro do boneco. Pelo menos, nada que pudesse ser visto com os olhos humanos. Foi então que percebeu que seu brinquedo estava estragado. Logo, o boneco do Lúcio Show, que ele amava tanto e adorava. Começou a chorar. Oi, Enzo. Por que você está chorando? Uma voz perguntou calmamente. O menino pensou que fosse algum parente seu. Mas não viu ninguém. Todos estavam no quintal. Quem é você? Perguntou Enzo, ainda procurando pelo quarto, de onde vinha aquela voz. Não reconhece minha voz? Perguntou a voz. É a voz do Lúcio Show, disse o menino feliz. Isso mesmo, seu burrão. Sou eu. Eu vim te desejar um feliz Natal, disse a voz. Feliz Natal para você também, Lúcio. Mas onde está você? Perguntou Enzo, procurando pelo quarto. Estou aqui do seu lado. Mas você não pode me ver. Eu estou invisível. Eu vim a pedido do Papai Noel para ajudar você a se sentir melhor. É, eu estou triste. Estraguei o meu boneco de você, que ganhei. Falou o menino. Ah, não se preocupe. Para que um boneco, se você pode ter o Lúcio Show de verdade? Eu posso ter o Lúcio Show? Perguntou o menino. Claro. Você já tem. Eu estou aqui, disse aquela voz. Eu queria ver você. Falou ele muito triste. Tem uma forma de você me ver. Como que sabe o menino? Você tem que falar as palavras mágicas que o Papai Noel me ensinou. E quais são? Que sabe Enzo. A voz falou todas as palavras e o menino repetia. A verdade é que aquelas palavras eram a invocação para a libertação de um demônio. A voz se calou e o quarto ficou em silêncio. Lúcio Show, cadê você? Perguntou o menino. Mas ninguém respondeu. Enzo começou a chorar de novo. O quarto estava em silêncio. Calma, eu estou aqui. Disse a voz, vinda debaixo da cama. Eu estou debaixo da cama. O que você foi fazer aí, Lúcio Show? Perguntou o menino. Vem cá, vê. É uma coisa muito engraçada. O menino se abaixou, mas ficou com medo. Não tenha medo, seu burrão. Vem cá, você vai rir muito. Disse a voz sorrindo, como se estivesse recebendo cócegas. Mas aí está escuro. Enzo mal terminou de falar e aquele braço puxou o garoto para baixo da cama. Naquela noite, os pais estranharam o silêncio do menino no quarto e o encontraram, já sem vida, embaixo da cama com uma faca nas mãos. Ao lado do corpo, estava um boneco do Lúcio Show sorridente.